Danilo, o que deu pra sair fazendo esse furto aí? Ah, deu saudade, amor. Muita saudade de quem você ama. Ah, não sei dizer, mas quero ele, só vivo com ele. Só você roubou pra voltar pra cadeia? Eu roubei pra voltar pra cadeia. Você faz seis dias que saiu da cadeia? Isso. E lá você tem um relacionamento sério? Isso, de um ano. Um ano. E você roubou pra poder voltar junto do teu amor? Isso. Quanto roubei, quando eu mesmo entreguei as coisas pro dono. Eu falei, não, a carteira tá ali, a boja também tá ali, pode pegar ali, só quero ir pra cadeia. Quer voltar pro braço do amor? Isso, é ele que é o homem, é com ele que eu vou viver pro resto da minha vida, ué. Você tem um relacionamento sério com outro homem lá dentro? Sim. Faz quanto tempo? Um ano. E você tá apaixonado? Tô. Você tava me falando que se você descobrir que ele tá te traindo com outra pessoa, o que você faz lá dentro? Mato os dois. Mato os dois? Sem pensar. Tudo isso é paixão, amor? Isso. Você é fiel a ele aqui fora? Tô. E então ele tem que ser fiel a você? Pode, com certeza. Aí falou, vou roubar pra voltar pro braço do meu amor. Bateu saudade, Danilo? Bateu, muita. Muita saudade? Muita saudade. Tomando um recado pra ele, fala, tô voltando. É, só espero que ele esteja sozinho, né? Como eu deixei. Espera por mim que eu estou voltando aí pra ficar lá do lado dele. Amo muito ele, estou com muita saudade dele. Beijinho, tchau. Danilo. Que time você é torta, Danilo? Corintiano. Corintiano? Não, pelo amor de Deus, aí não. Não tem outro. Eu fudei o caramba. Mas é isso mesmo, amo ele, gosto muito deles. A família dele toda me respeita. Minha família também respeita muito ele. Ele tá preso por quê, o teu amor? Ah, ele tá preso por homicídio e tráfico. E faz um ano que você se relaciona com ele lá dentro? Faz um ano. Saudade é forte? Muita. Se eu pudesse ir hoje, eu queria hoje. Mas não dá, né? Não dá. Só se meu advogado aparecer hoje, aí. Aí você vai dar um jeito de descer hoje? Ele já tá sabendo disso aí. Tá? Já. Falei pra ele que eu ia voltar. Nem de seis dias eu tava lá de volta. Tudo isso é paixão? É amor. Amor é lindo, né? É, amor é gostoso. Quem ama, cuida. Não deixa escapar. E você quer cuidar dele? Com certeza, com todo carinho do mundo. Manda um beijinho pra ele, então.